Música Fala galera, beleza? Juntos, beijos, rapazes e até o próximo vídeo de nota 6 E hoje pessoal, até o próximo vídeo de mais um vídeozinho de Gun Game no canal, meu parceiro Isso mesmo é uma sériezinha de Gun Game, isso aqui é a rota Balancei nota 100, 1000, 1 milhão, tá bom meu parceiro Sabe por que tá bom? É mais gente pra matar meu parceiro É mais gente pra matar, vambora então, 50 caras no time, vambora Vambora, só não passa por aí, porque por aqui você vai chegar morrendo já Tem que ser inteligente Tem que ser menos burro Ai meu Deus, cara que já Calma, Juntos, calma moleque, não se estressa Ai meu Deus do céu, que ódio velho, eu odeio começar morrendo desse jeito Eu tinha a chance de subir ali e matar uns 50 caras, mas não Ai meu Deus, que raiva velho, calma Juntos, calma moleque, calma Calma Não vai ter velho nessa porra não, não vai ter velho nessa porra não, ah vai Calma Juntos, fica tranquilo, eu já sabia de você, era você que ia pegar, você ia pegar Mas o outro cara, eu ia pra ele, eu já fui dando um passinho do silêncio, vou pegar ele aqui, tranquilo e tal, mas ai ele me pegou Acontece, acontece, bora Juntos, calma Tô nervoso rapaz, quero, eu quero kill, não faz isso não cara, não faz isso, olha só Calma Juntos, calma, deixa ver como que tá isso aqui, balanceou, beleza Tava tranquilo também, pra mim era mais gente pra matar meu parceiro, tava tranquilo Calma galera, eu tenho que, mano, eu tenho que prestar atenção, vamos lá Juntos, prestar atenção Tenta ver onde os caras estão Aqui é inimigo Valeu Já ficou sem entender Ih, puxa pra LX, puxa pra LX Esse mapa aqui dá pra meter muita LX Ó, isso aqui é inimigo, isso aqui é inimigo do meu lado aqui Esse mapa aqui dá pra meter muita LX, ó Ó, andando aqui embaixo Pulando Para de brincar Quatro, quatro deaths Dois barra quatro Tá na hora de parar de brincar, vamos continuar brincando, vamos né Eleição Para de brincar galera Já deu já Hehehe Hehehe Acabou, vai um Era pra ter ido o outro também na minha opinião, mas beleza Cadê, eu vi você aí Você sumiu outro Ó, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom Matou meu amigo aqui Não, 74 tiros, se eu não matar Se eu não matar com 74 tiros, eu deslito esse jogo Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, pô Ué, vamos brincar É treta que você quer? Você falou com o cara certo, pô Se você tá querendo treta, você falou com o cara certo Você procurou o cara certo É JB mesmo Vambora, maluco Eu não fujo de nenhum, eu não fujo não, parceiro Eu vou pra cima, tá Só avisando pra você, pra você ficar ligado Porque eu vou pra cima Eu vou pra cima E eu sou lixo Eu sou bem lixo, tá Você toma cuidado Você tá achando que eu vou jogar Fairplay, não tem fairplay aqui não Aqui não tem fairplay Aqui não tem fairplay Aqui é LX Aqui é assim que funciona Aqui é sem fairplay Ah, pô, fairplay junto Fairplay o caralho Aqui não tem fairplay não, meu parceiro Aqui eu já boto, ó No modo burst, só pra pegar o cara assim, ó Pra pegar o cara assim, ó Ó, não tem fairplay Vambora, deixa eu ver Aqui não tem Bora Aqui não tem fairplay nem family friendly Nenhum dos dois Aqui não tem Negativo Cadê? Cadê? Vocês vão aparecer daqui agora? Vai aparecer de onde? Vai, fala, fala Vai aparecer de onde? É aqui? É aqui? É aqui? É aqui? Calma, Xabê Ai, ai, vindo do show Calma, não se empolga muito não, Xabê Tá fazendo merda aí já Calma Ó, ó, ó Meu Deus do céu Eu sou um cocô Eu sou um cocô Para casuar, velho Para casuar Casuar Jesus Sobe no terra, sobe no terra Vai Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Desliga essa lanterna, vai Sobe aqui, né Sobe aqui Hum? Sobe Vai pular o muro, vai fazer o que? Eu não acredito que eu não matei esse cara Matei agora, graças a Deus É lixice aqui, rapaz Aqui é time lixice Time lixice Time lixice, velho Vem Cadê? Tô ouvindo, tô ouvindo Tô ouvindo Será que ouviu? Aqui é time lixice Aqui é assim Eu não tô brincando com você não Tô falando sério com você Tá achando como eu te vi não? Vem 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 Eu sou um cara Muito lixão Eu sou um lixo É só na lixice Calma Eu te vi aí, tá? Mano, eu tô muito, muito Na área dos malucos aí Eu vou morrer a qualquer momento Ó, ó, ó Ele tá sendo que não tem o headset não Pra ouvir o paraquedão dele não Altão não Vou botar aqui pra lá Vou pegar assim, ó Meu Deus do céu Mano, eu tô muito lixo hoje, velho Eu tô um cocô Subei, mas beleza Vai matar, tá bom Vou subir E eu vou descer, mané Aqui é tipo elevador Um só pra tu desce, velho Eu viajei agora Ai, ai, ai Tem outro vindo Ah, dei mole Tava muito ralfado Eu devia ter pulado pela entrada Dezessete barra quatro Dezessete barra quatro Dezessete barra quatro É assim que se faz, meu parceiro Aqui é só na lixice, meu parceiro Aqui é só na lixice, só na lixice, só na lixice, só na lixice É, meu parceiro Tava com saudade já, mané Tava com saudade de meter mais lixice no Gun Game, cara Sinceramente, galera Muito tempo sem jogar, velho Dez vezes sem jogar Tava na entrada de abstinência Ai, Beth Beth Tava bem assim, ó, lá em casa Minha mãe falando Que que é isso, meu Deus do céu Dá água pra esse moleque Ai, caralho Ai, mano Pô, meu Deus Minha mãe olhou pra mim assim Passa a mão na minha testa assim Cadá água pra ele, gente Pelo amor de Deus Passando mal já, mané Dez dias, mano Fui lá pro Rio, pra quem não sabe Passar uns tempos pra minha família lá Minha família é toda do Rio Tava entrando em abstinência já, mano Babando e tudo Calma Eu sei onde você tá Exatamente onde você tá Exatamente morreu, pô Viu o grito Ai, cara Tava em cima, velho Calma Essa eu não sabia não Ele me pegou Ele me pegou Não imaginava que você ia ser tão Tão inteligente de ficar em cima, né Meu Deus do céu Desliga Vai, vai, vai Já tá chato Todo mundo já percebeu Desliga, entendeu Tá mais do que na cara Essa arma aqui é muito ruim, velho É melhor até colar com ela Ou então pegar o cara bem distraído Parado pra Dar uma rajada escrota com ela Tipo Ou então ralfado Ralfado também é igual ali Ralfado também é muito bom Ralfado é sempre bom, na verdade É o famoso ladrão de kill Então assim, ó Destraidão Delícia também PKP Peixereg Mas minha aqui na minha pneu não é muito boa Ralfado Porra, cara Pelo amor de Deus Tá querendo Ralfado Que que é isso? Calma É amigo Ralfado O cara me deu um tirinho de nada Eu não falo não Pensa só, vou surpreendê-lo Vou surpreendê-lo Vou pular aqui que ele vai Nossa, vai Ele vai ter uma surpresa Cara, a surpresa foi um tirão, mano Que esse cara não entendeu foi nada Beleza Beleza Eu juro pra você Um Era pra ter acertado aqueles tiros ali, velho Eu dei uns dois tiros ali Eu dei vários Eu acertei dois Mas era pra ter acertado mais de dois Porque o tiro tava muito certo Tudo bem que o intervalo tá meio curto Tum, tum, tum É meio curto Eu tinha que botar um intervalinho um pouquinho maior Porque é digo, né? Quando o cara tá perto você até bota um intervalo mais alto e tal Mas quando o cara tá longe Dá um intervalinho Tum, 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 tum Eu mandei Tum, 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 tum Um atrás do outro, tá ligado? Você não entendeu aí, meu parceiro? Vou mandar um tum, tum, tum Hummm Agora vai complicar Digo é fogo, velho Digo é fogo, mano Tem que colar no peito do bairro e falar qual é? Qual que foi? Hum, hum, hum Hum, hum Tem que ser assim com a Digo Vambora, vamos fazer assim então 22 barra 7 A gente tá bem, cara A gente tá bem pra caramba aqui no placar Aqui já jogando muito Meu Deus do céu, mano Calma Ó Calma Bora Calma Ó, esse aqui eu vou pegar agora Se não tiver ninguém em cima, beleza Vou chegar assim Beleza Opa, outro ali Já dá o peixinho Peixinho Mergulha, mano Mergulha Que é o peixinho Vou pegar a cara de novo, a gente tem que ver o que a gente faz Por enquanto a gente fica tranquilo Sobe não, sobe não Na moral Tá subindo Ele sabia que eu tava aqui Já subiu o mirado Já sabia que eu tava aqui Jay Billson Beleza Acharam o cu? A gente já matou um com a Digo Isso é bom Só mais um, só mais um Mais um e a gente sai desse lixo Todo respeito pra quem gosta dessa arma Que? Ah, que susto, velho Pensei que tinha um cara do lado da faca já, mano Falei Que que é isso? Tá doido? Chegando na faca Calma Não faça... Ah, lá Eu ia falar agora Não faço a mínima ideia de onde os caras estão Ah, meu Deus do céu, velho Ainda pensei, velho Ainda pensei Esses caras também tão pra cá Não tem como não tá, tá ligado? Porque tipo Pelo jeito do spawn Onde eu nasci Tinha que ter gente lá Mas aí eu vi o cara tal Eu falei, não Então o spawn do cara tá pra lá Mas eu fiquei meio confuso Eu falei, ué, o que que tá acontecendo? Você vai tomar uma bala só na tua cabeça Fica aí só Fica aí Mas permanece Permanece, cadê? Ó, ó, ó Nem vou mandar um passo de silêncio aqui Essa arma é uma arma muito boa, entendeu? É uma arma aí que você tem que realmente Tem que dar valor O valor que ela merece Atrás aí, ó Atrás aí, mané Graças a Deus, não me viu Muito obrigado Dá licença, dá licença Esporta os outros mesmo, pô Tá tranquilo Tá tranquilaço Realmente só me sentindo meio sozinho ali, entendeu? Às vezes eu me sinto meio sozinho Já acontece com você Seja escondidinho no cantinho Enralfado os dois de live Você pensa, pô Podia vir um amigo meu aqui, né? Pra me dar um abraço Dar um tiro aqui pra me aquecer Sei lá Acontece muito comigo Com vocês não aconteceu, não Então muito obrigado por isso, tá, cara? De coração, muito obrigado por ter feito isso por mim Eu nunca vou esquecer Pô, você tá aí Estou com medo apenas com uma Estou com com medo Estou sendo sincero com vocês Estou com medo U intersect Isso aqui é amigo meu ou é inimigo, velho? É inimigo, botando a cara ali toda hora. 50 de life, tá bom. Rapaz, tomou um na cabeça que não entendeu nada, hein? Tem como que tu não caiu, mas beleza. Realmente dessa distância de... Você ia tentar me dar facada, né? Aqui ó... Aqui eu escuto tudo. Rapaz, meu óculos tá todo manchado. Vou até limpar meu óculos pra vocês aí. Ai ai, como é que tá essa situação aí? Hum, difícil, né? Próxima arma para a mecanosa, mod CS5, acho que tá tranquilo. Só acho, só. Ai ai. Porra, rapaz. Dei muitas agora. Como que tá? O cara mais perto de mim tá 10 skills atrás de mim, velho. Eu acho que Deus vai fazer eu pagar, sério. Agora que eu parei pensar, eu fiquei zoando. Deus vai fazer, quer saber alguma coisa? Vai zoar? Não vai matar ninguém. Vai travar na faca. Ele vai me castigar, tenho certeza, velho. Eu dei mole, não era pra ter feito isso. Nem travar na faca, nada. Quem dera eu vou travar na faca. Vai travar na, 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 na... Na, 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 hex mesmo. Vai travar vai ser na hex mesmo, ó. Vou travar na hex. Ó, o cara já tá me esperando ali, ó. Ele já viu o spot, eu acho. Ou ele é bom. Ou ele é wall. Ou ele é parede. Ralfa bastante, ralfa bastante, ralfa bastante. Ralfa? Não ralfa o suficiente, cara! O cara tá com 45 de life e eu acertei um tiro nele, pô. Eu acertei um tiro nele. Eu falei, velho. Eu não devia ter zoado. O cara vai me alcan... 21, tá vendo? Segui até mim. Vai me alcançar. Eu não devia ter zoado. Eu não devia ter zoado, cara. Eu não acredito nisso. Eu não devia ter brincado com óculos. Agora eu vou ser Cachiguede. Cachiguede, Cachiguede. Tira bastante pra não escutar meu passo. Calma. Que arma é isso aqui? Caralho, maluco. Finalizei, galera. Por favor, alguém finalizei. Vai, vai, vai. É nóis, é nóis, é nóis. Nada, rapaz. Vou travar nada, rapaz. Vou travar nada. Vou até zoar de... Negativo. Negativo. Vambora também. Vambora, moleque. Sem brincadeira, sem brincadeira. Galera, vou jogar sério agora. Vamos brincar, não. Para de brincar. Joga o que você sabe, maluco. Que é o quê? Lichice. Dá um tiro. Um tiro, um tiro, galera. Um tiro. Tá explotado. Eu não explotei. Se eu explotasse... Mata, 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 mata. É nóis, é nóis. Dessa moral. Já era, já perdi a kill. Mesmo se alguém matar ele, eu não vou ganhar essa kill mais. Demorou muito. Tomara que ele... Ah, eu nasci do outro lado. Ainda fala, tomara que ele esteja mais ou menos ali na mesma área, mas não é assim do outro lado. Se ele estiver lá, faz diferença nenhuma para mim. Não sei se você sabe, mas não tem caminho aí não, tá? Tá sabendo agora, provavelmente. Não tem caminho para você aí. CS5, com essa mirinhazinha aqui, que eu sou um cocô falando nisso. Tô deixando bem claro aí. Já meti o pé, claro. Sobe, sobe, vai. O cara tava embaixo, velho. Jurava que o cara tava em cima. Sobe também. Vem, dá um rap aí. Finaliza esse maluco aí pra nós aí, dá essa moral. Valeu! Na mão na volta, duas lave o bumbum. Tá subindo. E eu tô indo embora. Entrar ali. Será que vai voltar? Acho que não vai não, hein. Acho que ele vai subir. Vem. Não, velho! Eu não acredito nisso, mano. Ele demorou um tempão. Como esse... Nossa senhora, velho! Vai ser perfeito. Tá tranquilo. Não vai ser difícil a gente voltar. O cara tá quantos kills atrás de mim? Sete kills. Vai, moleque. Foca, foca. Foi a única oportunidade de ouro, velho. Porque tem pouca gente. Quando tem pouca gente assim, não é fácil essa facada, velho. Mas tudo bem. Eu sou o rei dos gibris. Vamos falar do rei do gado? E do rei dos gibris. Caiu, mano. Ih, tropecei. Fui. Tem outro, tenho certeza. Olha lá, ó. Sabia, velho! Eu sabia, mano! Eu devia ter... Eu devia ter seguido a minha intuição, cara. Eu sabia... Eu até pensei... Pô, esse cara já veio pra cá. Sei lá, mano. Acho que ele ralfado e tal. Ele não faria isso não, hein. Mas, pô, mano. Eu pensei... Não, peraí. Devia ter seguido a minha intuição, cara. Devia ter seguido a minha intuição. Sigam sua intuição, galera. Fica a dica pra você. Vem a dica do dia. Cadê você? Você vai morrer agora. Uou! Que que é isso, maluco? Que que é isso, rapaz? Você vai morrer agora. Você vai morrer. Você mesmo! Foi você, não foi? Não foi você que me deu a contra-facada? Não foi você? Foi você, rapaz. Que eu tô ligado, maluco. Meu Deus do céu. Tamo junto, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Esse vagabundo mesmo foi ele. Foi. Foi. Hahaha. Tamo junto, galera. Espero que tenham curtido esse vídeo aí. Guys, uma vitóriazinha pra conta. A gente jogou muito no início. Depois a gente deu aquela bobeadazinha e tal. A gente sempre dá aquela decadência. É a barra da mitagem, né? Vocês já estão ligados. Deu aquela decadência, mas depois a gente recuperou. Show de bola, meu parceiro. Tamo junto. Se você gostou desse seu like favorito pra dar aquela força pro seu mano, JB. E claro, também, se quiser comprar um PCzinho aí, da hora. Estúdio de PC, melhor preço, melhor atendimento, tá? Vai estar na descrição aí o patrocinador do canal JB Sniper. E também acesse Imperial Geek para conteúdo nerd de séries, de jogos e muito mais. Tamo junto, aquele abraço e... Uêêêêê!